Olha, tem três coisas que você não pode fazer na hora de realizar as contratações para montar o seu time, para contratar as pessoas para a sua empresa. Então, vamos lá, presta atenção, dica rápida, mas que vai te poupar muita dor de cabeça. Então, a primeira coisa que você não pode fazer é contratar alguém que você não pode demitir, tá? Isso é muito comum e que situações são essas? Quando você coloca para ajudar alguém, contratar o filho de um amigo, contratar um parente, contratar um cunhado, uma cunhada, enfim, né? Alguém que você até contratou primeiro porque ficou sem jeito de falar que não poderia contratar, que não tinha vaga pela relação que você tem, esse já é o indicativo de que você não deve contratar. Porque se você já contratou, vamos dizer assim, meio obrigado, imagina depois se essa pessoa não performa bem, se essa pessoa gerar algum problema, como que você vai fazer para demitir? É muito mais difícil demitir do que não contratar, né? Do que negar uma contratação. E às vezes, não, você está querendo contratar a pessoa, então não é uma contratação, vamos dizer assim, no sentido de obrigação, de pressão, mas pense nisso. Quando você está contratando, às vezes pode ser que está tudo bem, que está tudo legal, e depois, quando a situação, e às vezes de algum motivo, pode ser gerada a necessidade, você demitir aquela pessoa, pensa se isso não vai gerar um grande problema, um grande estresse, às vezes, familiar, pessoal, de relacionamento, até com clientes, né? Então, isso é muito importante, é na hora de decidir a contratação, você pensar, essa pessoa, se eu precisar demiti-la, eu vou ter problema? Então, se sim, não contrata. Segunda coisa que você não deve fazer, é contratar alguém muito parecido com você, com uma postura muito igual a sua. A gente tem essa tendência, né? Na hora de selecionar alguém para contratar, para chamar para o nosso time, nós temos ali uma empatia, já uma conexão com pessoas que são muito parecidas do nosso jeito de pensar, do nosso jeito de agir, né? Só que isso faz com que quase não tenha, além de não agregar muito, porque as pessoas são muito parecidas, se você está contratando, principalmente, alguém para o seu time, para trabalhar junto com você, se essa pessoa tem muito a sua característica, muito parecida, provavelmente ela vai gostar de fazer as mesmas coisas que você faz e ela não vai gostar de fazer as coisas que você também não gosta. Então, ela não vai servir para essa conexão. Então, é um erro muito comum que eu vejo, a gente querer contratar, às vezes, pessoas para nos ajudar, para trabalhar diretamente com a gente, ou alguém parecido. Só que, por exemplo, você é muito bom na parte de planejamento, de estruturação, de ideias e tal, mas você não gosta de vender. Você não gosta da ação comercial. Desse contato alguém que tem o mesmo jeitão, o mesmo perfil, possivelmente essa pessoa também não gosta de vender. Então, você fala, puxa, não, é para me ajudar, eu precisava de alguém justamente, que naquelas horas de uma relação mais comercial, essa pessoa me ajudasse e ela também vai ter dificuldades. Estou falando de vendas, a parte comercial, mas pode ser a parte numérica, a parte de pagar contas, de negociar com o fornecedor, justamente é o contrário. Então, na hora de negociar, de pedir um desconto, de pedir mais prazo, às vezes você não gosta muito de fazer isso, enquanto a pessoa é igual que ela também não vai gostar de fazer isso. Então, não vai complementar. Então, a gente tem que pensar sempre em pessoas que complementem. Mas, claro, você já pode estar pensando assim, tá, mas se eu sou desalinhado com essa pessoa, tem a chance de conflito. Então, aí é muito importante a gente separar essas coisas. Uma coisa é esses aspectos comportamentais, de gostar de fazer as coisas iguais do que a gente gosta. Então, vai ter essa disputa, todo mundo querendo fazer a mesma coisa, né? E as pessoas não querendo fazer as mesmas coisas. Então, isso é um problema. Porém, tem uma questão de valores e princípios, tá? Então, isso aí está acima dessas questões comportamentais, de gostos, de postura, ali no trabalho. E sim, são se essas pessoas compartilham os mesmos valores que você. Isso é importante, deve ser similar. Então, olha só aqui que está o detalhe, né? A sutileza desse negócio. Então, você não contrata, que é muito parecido, porém, você contrata pessoas que tenham os mesmos valores. Um exemplo do que seria isso. Vamos supor que você, na hora ali do dia a dia do trabalho, você costuma gritar as pessoas da sua equipe, uma grita com a outra, xinha, não sei o que, e depois está tudo bem, tá? Então, nos teus valores, gritar, não sei o que, né? Faz parte do dia a dia do trabalho, do dia a dia dos negócios. Tem outras pessoas que o gritar, de acordo com os seus valores, com a sua visão cultural, gritar é uma coisa muito ofensiva, que não cabe no ambiente de trabalho. Então, se você contrata alguém que tem valores diferentes, né? E essa pessoa, provavelmente, logo vai ter atrito, não vai funcionar bem na sua equipe. E vice-versa, né? Se na tua equipe é todo mundo muito tranquilo, muito, né? A cordialidade, né? A gentileza é um valor muito apreciado por você e pelo restante da tua equipe. E você contrata alguém que fala, não, isso aí é frescura. O negócio é gritar, é porrada, e vamos para cima, provavelmente vai começar a dar muito conflito, tá? Então, olha só esse não fazer. Não contrate pessoas que tenham os mesmos gostos, né? E de você, no sentido de que gosta de trabalhar, do que gosta de fazer, do que não gosta de fazer, mas sim que tenha os mesmos valores. E o terceiro ponto é que não seja afobado, né? Não seja afobada na hora de contratar. Então, a gente tem aqui, a gente observa que assim, no Brasil, às vezes a gente tem uma cultura de contratar rápido e demorar para demitir. O que é isso, né? Ah, preciso contratar alguém, chama, currículo, duas, três pessoas, entrevistei, beleza, gostei desse aqui, contrata, coloca a camisa e vamos trabalhar, né? E depois a pessoa não performa bem, tem que mandar embora, mas vamos dar mais uma chance, vamos pensar e vamos ver, mas eu não tenho outra pessoa para substituir e vai arrastando. Sendo que o correto, né? Pelas boas práticas da administração é justamente o contrário. A gente demora para contratar? Será que é exatamente essa pessoa? Vamos fazer um teste de perfil comportamental? Vamos fazer mais entrevistas? Vamos fazer um teste, uma simulação de como seria essa pessoa performando no dia a dia de trabalho? Então, tem várias formas de testarmos, a pessoa avaliarmos a pessoa e claro que isso demanda um pouco mais de tempo, né? Então, demore na contratação, não estou dizendo que seja um processo longo, chatíssimo, mas sim um processo em que você coloca tempo, coloca energia naquele processo de contratação para contratar bem e quando chega o momento, se for a necessidade de você ver, poxa, não, está legal, também tem, às vezes, mais agilidade para demitir, né? E normalmente a gente faz o contrário. Então, demore para contratar e quando for efetivamente necessário de demitir, seja rápido. Beleza? Então, assim, são três pontos que você não deve fazer ou três erros que você não deve cometer na hora de contratar, de formar a sua equipe, de aumentar a sua equipe. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, me deixa saber, compartilhe, faz um comentário e também sempre estou aqui à disposição para responder as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Te vejo no próximo vídeo.